Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do lançou para onde e eu tô tentando definir aqui o que que eu vou aprontar que eu tô na sequência do episódio passado né o episódio passado ia ficar longo demais se eu tentasse terminar isso aqui nele mas eu acho que a gente está bem encaminhado vocês trocar isso aqui 23 assim é na verdade eu poderia por todos de vidro né mas assim me dá mais decor mas fica meio estranho na verdade tá bom vai ficar assim mesmo é plantas depois eu posso pôr as plantas não tem problema essas portas já podem ficar aberto significa que eu tenho agora os ambientes já separados né isso aqui dentro aqui é um ambiente e aqui fora é outro ambiente né a cozinha ela não precisa de sala tá mas eu preciso separar aqui os locais onde os duplicantes estão então aqui é um dois três quatro um dois três quatro isso vai me dar oito duplicantes aqui mais oito aqui 16 duplicantes eu preciso tirar isso aqui que eu tenho que colocar aqui um pelo menos um bebedouro né bom na verdade eu não preciso de fato tirar posso colocar o bebedouro aqui na verdade eu posso colocar o bebedouro aqui eu coloco dois blocos assim e mesmo assim o duplicantes não perdem acesso essa parte de dentro é vai ser assim só que isso aqui eu posso fazer depois aí o bebedouro vai estar dentro aqui vai ganhar o status de restaurante Deus quer dizer que eu posso pôr de volta esses dois blocos aqui certo 2 4 6 8 10 10 aí eu tenho que pôr uma lâmpada nesse aqui do meio bloquinho aqui o bebedouro para ganhar status de restaurante é tem um tem um erro tem um erro no projeto tem um erro no novo projeto faltou o transportador que esse cara aqui pode alcançar mas esse aqui não pode que tecnicamente tem que ficar onde tá esse quadro aí ó esse quadro sai esse quadro sai esse quadro sai pode sair fora preciso desse cara aqui ó é ele que vai jogar a comida definitivamente pronta lá para baixo eu preciso dele assim ó reparem esse aqui consegue alcançar a parte de entrega que a parte verde ali ó então esse aqui alcança parte verde esse aqui não alcança tá vendo esse aqui não pode alcançar aonde esse aqui alcança o transportador é isso que faz com que fique perfeitinho aí o funcionamento da cozinha muito bom agora tem que uma escada aqui e uma escada aqui para eles poderem construir esses detalhes aí né aqui eu acho que eu já posso fechar né para poder tirar essa área aqui aí sobrou espaço para um quadro ainda um quadro aqui e outro quadro aqui já tem duplicante vindo comer aqui está de sacanagem ah não só tá mais mais clarinho só então tá iluminar ah é verdade por isso que eu é por causa dessa lâmpada aqui ó eu posso pôr ela aqui não posso não aí perde o outro aí se eu colocar ela um para aqui para cima pega todos mas lá embaixo só pega um que dilema hein bom eu posso subir os outros eu posso subir mais um bloco essa parte aqui ó e eu colocaria uma lâmpada só aqui que pegaria tudo assim ó tira isso aqui tá peraí mas aí a porta de divisória vai ficar aqui não é ela pode ficar aqui agora né tá peraí então vou trocar logo esses blocos de uma vez aqui ó para bloco de vidro de uma vez para não ficar estranho assim é bom que ele deixa passar a decoração desse cara aqui ó aí isso aqui sai tá vendo gente é isso que eu falo para vocês mano vocês têm que fazer as coisas tem que fazer não adianta ficar pensando lá se eu fizer tal coisa não tem que fazer mano tem que fazer se você não fizer você não desenvolve e aí vai ficar assim ó como é que ficou isso aqui agora aqui tá tudo iluminado com uma lâmpada só certinho exatamente o que eu queria aí quando eu subir aqui eu preciso fechar essa área hum e agora como é que eu vou pôr o bebedouro aqui a mais desse aqui pode ser um bloco para baixo esse aqui pode ser aqui ó é isso é isso então tá do outro lado aqui então desconstrói esses três aí aqui eu tenho espaço para pôr um quadro e um quadro grande um quadro aqui e um quadro grande na verdade tem espaço para pôr dois quadro grande né não tem porque eu deixar esse espaço vazio dois quadro grande ainda sobra espaço aqui para colocar decoration society aqui nem aqui aqui nem aqui ocupar todos os espaços e bloco e moldurável não aqui não pode porque senão não consigo pôr a planta assim ó e aqui embaixo a mesma coisa né não se eu pôr aqui eu não consigo construir eu não consigo construir o bebedouro perfeito perfeito devidamente fechado aqui aí que eu tenho que fazer aqui agora eu tenho que jogar um pouco de água lá dentro né o etanol já tá girando beleza eu preciso de água para começar o giro do do gelo e eu tenho que trazer cloro para cá ainda isso aqui enquanto ele tiver é acima de menos 18 ele liga e aí eu vou trazer um pouco de água para cá agora só quebrando esse bloquinho aqui que tem água para cacete aqui em cima é perfeito tá bom quanto caiu de água lá embaixo dos antes cacetada tá bom o que que sobrou aqui a não fiz besteira eu tenho que fazer o encanamento aqui mano encanamento pera aí eu preciso resfriar esse cara aqui essa ponte eu posso colocar ela aqui assim e colocar essa saída aqui assim é isso e aí eu tiro essa ponte aqui agora e eu preciso descer lá agora tem jeito quantos quilos de água tá bom para eu descer lá é só tirar esse bloco aqui também eu fazer uma escada mas é mais fácil tirar esse bloco ó este cano aqui ele vai fazer esse giro aqui ele que resfria eu tenho que tirar alguns bloquinhos aqui de de etanol aqui ó só que eu tenho que tomar cuidado com essa tirada aqui do etanol é deixa eu dar um clears aqui já o que o abridor opa chega é que tá certo ok vai descer aqui beleza é já deu né essa não não deu ainda tá travado deu agora peraí já deu já sim por que que não tá dando giro peraí deixa eu ver se eu passar um clears aqui se ele encher volta ah tá não peraí não era para voltar não faz sentido voltar não tem ainda demais ainda tá travado ainda tá travado tira mais uma sai esses dois canos aqui em cima o abridor de pacote funciona assim olha isso mano ela não funciona não ele tá ou ele tá caindo no chão peraí não tô entendendo ele tá funcionando sem alicerce é isso mesmo que eu tô vendo ou ele tá caindo aqui no chão tá soltando é assim ele funciona sem alicerce olha aí bugadíssimo eu vou tirar essas coisas aqui do chão agora né limpa aí eu mano tirou álcool demais ai meu deus do céu mano fiquei prestando atenção ali em cima é pouco é pouco etanol aqui eu acho para resfriar posso deixar aqui para gente tentar na hora de iniciar mas eu acho que é pouco esse cano aqui tem que ser adiabático e esse cano aqui adiabático nossa mas que saco hein tava tudo indo bem aí eu tinha que me distrair com o abridor de pacote né eu tinha que me distrair com ele não tem jeito vou fazer o seguinte mano eu não quero arriscar não eu vou colocar aqui vamos por aqui uma bomba aqui até aqui ela entra com uma ponte assim e outra ponte aqui e paredes de fundo tem que ter as coisinhas para atrasar né mano tava tudo indo perfeitamente bem aí eu tenho que me distrair com a coisa que aqui não precisava não precisava era só ignorar tem que jogar mais água aqui depois né deixa eu já preparar aqui tá para quem não entendeu tá o resfriador aquático vai ser resfriado com a água do giro aqui tá como ele só vai trabalhar a temperatura do como ele só vai trabalhar a temperatura do local onde toca comida putz não dá para pôr a porcaria da torneira aqui por causa da altura do teto eu tô de uma brinca possível negócio desse não humano não é possível negócio desse eu tô zicado ao outro se matando sozinho aí parede de fundo esvaziador de garrafa pelo menos tem eletricidade aqui né tem onde caiu o pacote dentro do esvaziar armazenagem os foritos carvão e aço de lá para cá qual é o problema de eu colocar essa ponte aqui onde eu coloquei o problema é que ele vai manter tem problema assim essa ponte tem que entrar aqui ó essa ponte ela tem que estar à frente do loop ela ficar atrás ela vai continuar soltando etanol aqui e vai travar de novo agora o pacote interplanetário bugou também ó e aí ele tá aberto aí ó tá aberto e não tem nada dentro pronto perfeito de jeito que eu gosto aí agora sumiu desapareceu agora o pacote fazer a limpa aqui dentro perfeito jogo etanol aqui para repor a cagada que eu fiz os problemas que eu mesmo criei acho que é isso né agora né limparam lá dentro tudo falta ok já ia esquecendo falta eletricidade ela vai vir debaixo com certeza né então já vamos puxar o cabo aqui pimba certo pronto pronto tá refeito aqui meu loop tá vendo é isso que eu falei para vocês tá vendo se eu tivesse colocado a ponte aqui atrás ela ia continuar jogando etanol aqui até travar o sistema pronto removi a ponte vou colocar uma saída de líquido logo aqui para pingar esse etanol no chão perfeito quase lá então quase lá o pacote interplanetário ok ok o cabo tá feito a água ok essa parte aqui de cima tá pronto então só fechar eu só preciso dar o players aqui agora né assim ó aí para água voltar a girar da maneira correta fecha aqui o que faltou e manda trazer água para cá até parar de borrifar aqui os os plástico plástico não os cloro e os nossa plástico de onde eu tirei plástico as coisas aqui que não deveria estar soltando fumaça é cloro e terra poluída deve ser né mas eu tô vendo só cloro e os pacotes não para de chegar ó ok eu acho que é isso né acho que a gente já pode fechar agora para liberar o acesso para os duplicantes por baixo é isso conferir aqui mais uma vez aqui com calma ok esse cano sai tá eu preciso deixar ainda essas coisas aqui que eu preciso passar a fiação ainda né agora vem a parte que eu quero ver mano que é exatamente a parte da construção dos painéis porque eu tenho que construir os painéis agora antes de liberar o acesso dos duplicantes que aí o oxigênio vai subir só que vamos lá vamos começar copiar o painel aqui e vamos continuar daqui para cá bom aqui a princípio nada me atrapalhou a porta tudo bem né ok os blocos de vidro eles não vão mostrar se eu passar por aqui vai ficar faltando aqui vou fazer do outro lado também assim vai faltar um aqui né também vai ficar atrás da estátua então não dá para ver e aí aqui mano aqui eu tenho um problema porque a minha cozinha ela tá com essa altura aqui ó eu até consigo passar os painéis aqui na verdade eu não consigo não porque vai atrapalhar aqui ó eu vou ter que passar esses painéis de lado acabou os recursos ah não acabou o o vidro ó aqui eu consigo passar beleza ó aqui ó aqui essa parte aqui ok ó e essa parte aqui ok aí fechou do outro lado mesma coisa até aqui deixar fabricar vidro por que que não tá fabricando vidro posso saber eu coloquei lá um uma automaçãozinha aqui ó tem 700 kg de vidro aqui mano o jogo tá de sacar nation a 700 já tá provisionado já já tá provisionado esse 700 kg agora eu preciso fechar essa essa área vai dar trabalho para fechar porque ela tem cinco mano e esse negócio esse negócio aqui ó me incomoda muito me incomoda muito certo algum líquido errado aqui no chão que que é isso deixa o radioativo que ele veio parar aqui pronto resolvido quanto de água tem aqui tá bom 50 kg tá bom chega pode parar já beleza eu aumentar aqui essa prioridade de produção de vidro aqui que os duplicantes estão estão de bobeira na favela achei que eu tinha vidro suficiente em tinha colocado até esse cara aqui para para dar uma força aqui no acúmulo de vidro bom a pressão estabilizou né agora fica ali em torno de três quilos e meio agora tá certo agora o sensor tá funcionando da maneira como deveria ele tava sendo enganado pela pressão ali em volta sabe que ia ficar legal aqui ia ficar legal isso aqui ó pedestal um aqui e um aqui aí é outro nível aí é outro nível e aí agora eu posso pegar as coisas que estão lá embaixo já trazer para cá para decorar aqui ó eu tenho um saxofone tenho dois bule eu tenho mais duas xícaras tá eu tenho mais coisas só que elas estão lá embaixo já né aqui ó estetoscópio remover remover e remover não tem muita coisa boa não para colocar aqui eu tenho uma boa lá no planeta de água né só que tem que trazer a já sumiu meu arloque ó já sumiu meu arloque tá ainda bem que eu não liberei nada então tá tranquilo eu vou dar uma verificada aqui meus produtos eu tenho nafta aqui não tenho nada de nafta ok eu vou fabricar essa nafta aqui eu tenho como fazer ela rapidinho aqui ó como é que tá essa temperatura aqui ó aqui tá mil graus cento e a tal que tá mil graus aqui é o absalito mas eu acho que dá para fazer um esqueminha aqui sem fazer gás ácido eu acho posso tragar tudo aqui fazendo isso só 100 quilinhos só a temperatura tá baixando aqui ó antigamente o absalito ele não transferir né os cara falar não acho que ele tem que transferir sim tá lá tô transferindo bem na manhinha mas tá 100 kg aqui é o suficiente que aí eu resolvo aquele problema lá em cima lá já podia ter trazido a nafta para cá faz tempo né para esse asteroide aqui tira aqui tira aqui aqui vai um saxofone e aqui vai outro saxofone torneirinha aqui e torneirinha aqui eu quero ver o que que vai acontecer com esse etanol aqui 35 gramas né não arrisca em tire lock com com líquido que fica menos de 100 gramas não arrisca em mano é muito perigoso e o jogo falou que não vai transferir a temperatura não falou que chegou em 1304 e é isso aí que tem para hoje tá vamos colocar um uma placa de condição térmica aqui em cima aqui que resolve sim um segundo só que eu não posso usar uma placa que tem uma condutividade muito alta eu posso uma placa de condutividade muito alta não acho que uma de ferro tá bom assim ó só inventando moda né marcelo só inventando moda podia só trazer a nafta mas não fazer assim ó assim que é legal e eu também tenho que esperar o vidro ficar pronto né ó já fiz cagada aqui ó vocês viram né que eu já fiz cagada já tá errado já esses dois últimos aqui não pode ter ainda esses dois últimos aqui não pode ter senão como é que eu vou construir o lugar onde vai ficar o bebedouro já deixar marcado o bebedouro aqui antes que eu esqueça depois também de novo bebedouro aqui e outro bebedouro aqui chegar aqui agora para construir a placa o problema é que ele vai transferir a temperatura para cá em volta também né esse é o único detalhe aí que não foi citado ele vai roubar essa temperatura assim né desses três blocos aqui mas ele tá transferindo automaticamente para este para este esse esse e esse também que é o bloco de abate a condutividade aqui dele quando ele é de ferro é de 4 e sabe por que que eu tô fazendo assim eu vou explicar para vocês porque que eu tô fazendo dessa maneira eu não tô colocando uma placa de condutividade porque eu tô com medo de fazer o gás ácido mas 4 ele tá indo assim se eu pegar uma de 40 vai ser 10 vezes mais rápido que isso dá para fazer dá para arriscar e qual que tem 40 nenhuma né Marcelo tem diz 80 que é que é o 20 vezes mais rápido que isso que é de diamante o o negócio ficou na frente do quadro acho que eu vou ter que desconstruir o quadro e construir de novo e ela tampou o quadro vamos ver agora 20 vezes mais rápido do que aquilo que tava é 20 é 80 condutividade não lembro agora melhorou em agora sim tá rápido demais eu preciso mandar eles secarem aqui urgente vai derreter vai derreter vai derreter fez gás ácido fez gás ácido fez gás ácido seca 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 e fecha e fecha 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 tira a placa tá bom importante é que a náfeta ficou ali disponível 70 kg ótimo só precisava de 5 10 sei lá deu uma zoadinha aqui mas não vai estragar não vai acabar consolidando aqui embaixo o gás ácido junto com o cloro aqui não vai estragar não é uma subidinha na temperatura aqui dentro queria falar não mas um pouco além do esperado aqui o que aconteceu o gás ácido tá 120 graus mano tá de brincadeira comigo vai estabilizar vai estabilizar só deixar rolar que vai estabilizar ok agora eu tenho a nafta vamos começar desse lado vocês acharam que ia ser rápido esse episódio aqui né eu também achei a Marcelo vai terminar isso aí em 20 minutos e já vai partir para outra coisa mas sempre acontece os pequenos detalhes joga nafta aí bimba chega ok ela vai transferir temperatura para tudo aqui em volta perfeito agora eu quero ver o que vai acontecer desse outro lado é a minha curiosidade aqui agora petróleo bruto não mano nafta eu acredito que vai empurrar o etanol para a esquerda vai pegar ali ó não só deletou mesmo deletou nada empurrou para a esquerda mesmo mas virou gás 19 kg aqui 28 kg aqui pronto agora esse é um arloque confiável ficou uma garrafa de 176 kg de nafta aqui no chão ó 22 kg de nafta mais a 176 graus eu preciso tirar daqui jogar em outro lugar lugar onde ela resfri rápido pode ser aqui deixa ela no chão aqui ó que aí tá guardado depois se eu precisar de mais nafta já tá no esquema tinha algum outro lugar onde eu conseguia fazer a nafta mais fácil vacilei eu acho que tinha e eu esqueci da sala de vapor pô aí ó tá 100 e 200 graus aqui ó era bem tranquilo ter feito aqui vacilei grandão esqueci eu esqueci completamente fiz nada do jeito mais difícil possível mas tá bom funcionou agora tá safe aqui trazer a nafta para cá agora o local seguro para ela vai jogar aqui no chão e ela vai ficar aqui esfriando tá 13 graus aqui o chão Ok dando continuidade aos trabalhos eu preciso fechar aqui para depois entrar por baixo e aqui eu expor os blocos primeiro para depois o painel só que antes eu preciso finalizar essa parte aqui né como é que eu vou fazer isso aqui mano ó eu consigo descer com os painéis de LED por aqui um aqui já não dá porque pega em cima de uma saída aqui não dá mas deu para pôr em cima e se deu para pôr em cima eu consigo pôr aqui ó um dois três quatro aí aqui eu consigo fazer a mesma coisa um dois três quatro e um aqui o problema é o meio né fica faltando dois o tempo todo eu daria até para pôr aqui se eu fosse lá em cima agora e tirasse aquelas aquelas parede de fundo lá em cima ó dá para pôr aqui dois acaba no meio né burro aqui pô a anta e dois aqui mano é isso consegui fechar tudo é muito chato trabalhar com esses painel eles são muito mal feito ao os quadros eles acabaram de vir para frente de volta eles estavam atrás vieram para frente eu acho que é só trocar o modo de visualização porque qualquer modo que você trocar tipo aqui o de esse aqui voltar de novo acho que já vem para frente é só visual só então galera eu tô enrolando mas não vai ter jeito não viu eu tenho que trazer para cá o cloro saída de gás porque que não cabe a saída de gás mais aqui porque porque por causa da porcaria da automação ó vou dar porta com porta mas eu posso tirar esse aqui ó e colocar em cima ainda bem né eu vou ter que puxar um uma um ramal de eletricidade aqui só para os painéis solares ó só para os os painéis de LED ó aqui dá um dois três quatro quatro cinco seis aí mais seis aí dá sessenta cento e vinte duzentos e quarenta é vai ter que ser uma linha só para os painéis mesmo olha o que é tomada mano é muito mal feito esse negócio é muito mal feito porque ninguém consegue desconstruir isso aqui inalcançável não não tá inalcançável os duplicantes alcançam isso aqui mano o jogo tá me trolando forte agora se eu tentar tirar aqui pela diagonal aí eu depois eu não consigo construir de novo porque eu já fiz o painel vocês acreditam nisso eu vou ter que tirar esse bloco aqui e esse painel aqui cancela isso aqui não é não não cancela não tem que tirar mesmo esse blog aqui desmontar tá mas pera aí ok tirei e tirei beleza aí para eu construir esse cara aqui de volta eu acredito que eu consiga construir pela diagonal mas para mim também os duplicantes conseguiriam desconstruir isso aqui sim mano duplicante ele para aqui ele consegue acessar isso aqui porque aquele não ficou estranho sair gostei não desmonta aqui tá beleza se eu construir a saída de alta pressão e colocar o painel depois eu não consigo fechar eu tenho que o bloco tem que tá pronto para depois para o painel o painel eu consigo construir para com o bloco no outro bloco já no local mas e o gás e se eu inverter esse painel também não dá porque aí vai ficar em cima da saída aqui ó mas aí eu acho que eu consigo construir ela mano tá complicado o negócio pera aí vamos ver deixa eu fazer um teste aqui chato complicado né a palavra chato eu quero ver se eu não consigo construir ele pela diagonal eu acredito que sim tem que fazer primeiro o bloco aqui ó ai caramba agora eu não posso não o que que eu fiz mano agora eu não posso se eu tirar aqui eu perco a nafta e eu não posso pôr de volta o bloco aqui ó putz pior que nenhum bloco dá mano nem o bloco de malha nada nenhum bloco vai ó meu deus do céu vou ter que tirar o painel aqui agora perder o airlock para fazer ele de novo deixa eu lá já secar nafta é 22 kg que eu tenho hein mano eu vou ter que tirar não tem jeito senão eu não consigo pôr de volta ali o bloco eu tô desistindo do cloro e o pior é que tipo se eu fizesse com três de altura eu poderia colocar o esvaziador de caminhão o problema é a posição e o duplicante não eu jurava que o duplicante ia alcançar isso aqui ó jurava que o duplicante ia alcançar perdi a nafta claro né tem que pôr meu bloco aqui de volta mano por que que eu fui ter essa ideia de fazer isso aqui acima era só ter feito normal olha a dor de cabeça que eu tô tendo e pior é isso pior que o painel eu consigo pôr o painel eles constroem ali dentro o painel eles constroem e a saída eu também não consigo pôr embaixo pelo mesmo motivo mano e se eu colocar agora a saída aqui de alta pressão aqui e eles construírem construção inacessível é essa me pegou desprevenida em por essa eu não esperava não eu vou ter que tirar esses dois painéis do meio daqui de onde fica a comida e colocar parede de fundo é isso que eu vou ter que fazer tem que tirar esses dois aqui ó desmontar e desmontar e colocar a parede de fundo eu tentei vocês foram testemunha que eu tentei e agora eu coloco parede de fundo aqui tá vendo quando você tenta fazer um negocinho legal no jogo é isso é assim que o jogo te recompensa é dessa maneira aí ó e é daí para menos tá constrói essa bagaça deixa eu já puxar aqui antes que eu esqueça a logística né eu acho que eu não sei para que lado vai ir mas os dois vão ficar assim isso eu tenho certeza pronto agora tem fundo olha como é simples agora sim eu ponho a saída de alta pressão aqui ó ou duas até porque eu sou folgado constrói aqui constrói aqui ou acho que foi agora hein essa nafta aqui tá 117 graus botão esvaziador de volta tá eu preciso trazer o cloro tá chega de conversa fiada né meu cloro tá lá embaixo onde tá meu cloro que bonito e pior que ainda corrisco ainda de puxar aqui sem querer um um dióxido de carbono que ele tá pirulitando por aqui o dióxido de carbono e não era para tá né já era para ele ter sido empurrado ali para o buraquinho ali embaixo ali ó se eu deletasse esse que tá aqui no cantinho aqui embaixo é não vai deletar nada não vai detalhe já tá espalhando já eu preciso disso aqui ó uma bomba de gás dessa aqui ó o lado que ela puxa é esse lado né qual é o outro lado aí agora eu não lembro mas aqui o o dióxido de carbono não vai mais o barraco não vamos lá lá vamos puxar tubulação podia só colocar a bomba grande e filtrar né colocar bomba grande e filtrar vá se lascar já usa aqui a eletricidade que tá passando aqui ó assim já coloca aqui uma saída de alta pressão aqui do lado de fora alinhado com um sensor de elemento de tubo mais uma porta não virada para cá e mais cabos de automação pode ser de ferro assim e assim já tá ligado na eletricidade já e aí vamos embora puxar isso aqui lá para cima caminho é longo até lá vou tentar ir por aqui ó uma ponte pulou ok já deu errado duas pontes pulou continua subindo caminho é longo os duplicantes constrói isso aqui muito rápido e aqui é melhor eu ir pelo meio né que aí eu usaria menos porque aqui eu vou usar ponte para cacete ou ir por fora a opção aqui de por fora só para não sair pulando com ponte aí vem por aqui vem por aqui tá depois eu uso essa tubulação para trazer gás natural assim ó tá dizendo que os duplicantes não alcançam aqui ó então eu vou por aqui já pronto e agora eu tenho que voltar eu poderia também ter feito o que eu poderia ter colocado ali dentro a barrela é verdade ter usado a barrela ali em aquela demora muito mano para soltar nossa barrela é um saco mas funcionaria eu não teria tudo aquele trabalho poderia ter deixado o painel de LED sim me permitiria deixar o painel de LED lá mas agora já foi agora eu já fiz do jeito que vai ficar com 20 kg de cloro lá dentro mano porque que não construiu isso aqui acabou chumbo certeza quer ver tubo elemento de tubo não tinha chumbo não tinha chumbo esses 35 aqui foi porque eu soltei o que tinha aqui dentro já constrói isso aqui rápido por favor só para eu setar aqui elemento que vai aqui que tá acabando o episódio ainda não consegui terminar a cozinha né tomei um couro e aqui é gás irrespirável é cloro né para fechar toda vez que for cloro assim pronto fecha quando for cloro quando não for cloro abre e joga aqui onde vai mais ponte aqui vai mais uma aqui opa descagada onde vai mais ponte ali não vai ali ok faz a curva ok passa por aqui por cima beleza não vai mais ponte nenhuma usei o mínimo possível poderia ter feito aqui tá em linha reta aqui ó aí eu colocava uma ponte aqui eu subia direto por aqui ó só que aí ia chegar aqui que que ia acontecer eles não alcançariam essa altura aqui que tem cinco aqui de altura e inclusive falta aqui a iluminação né dos chuveiros que é uma aqui e uma aqui eu vou ter que desconstruir o chuveiro para tentar construir uma escadinha para eles subirem até ali é meus amigos não é fácil não é moleza vai jogar sim city aí ok já coloquei aqui no sub 10 para fazer isso aí vai trazer o cloro beleza cloro tá peraí que faltou a nafta né cheia de cloro aqui líquido nafta eu só tenho 22 quilos então não vai espalhar colocar é aí eu preciso aqui agora eu vou controlar esses painéis de LED através do cinturão automatizado tá vocês nunca deve ter visto eu usar isso aqui mas eu vou usar ele vai vir daqui vai passar aqui ele não vai conseguir construir né já sei que os duplicantes não alcançam é tem duas eu vou passar ele por aqui ele desce aqui e vai vir para cá até o outro lado e eu vou subir com ele aqui e ele vai conectar nesses outros todos vai descer aqui vai conectar o jogo vai me trolar quer ver ó tô segurando o botão falei só apertar o direito agora para cancelar voltando aqui a construção então aqui aí é que encaixa encaixa nesse aqui duplo vem por aqui encaixa aqui pronto beleza com isso eu consegui conectar todos os painéis em um cabo só perfeito cloro já tá vindo mas duplicantes não alcançaram aqui ó mas vão alcançar agora que eu vou pôr escadinha aqui ó uma aqui e outra aqui para eles construírem as lâmpadas pronto agora eu posso desmontar colocar aqui o pedestal enfim né hoje anos pedestal aqui também bom galera galera eu achei que eu ia terminar isso aqui mas realmente é um projeto complexo né envolve muita coisa aqui para ser passada num ambiente muito pequeno e eu vou finalizar ele no próximo episódio mais importante é que deu pelo menos para todos os painéis aqui dentro e a gente vai controlar eles através do do cinturão né no próximo episódio a gente vai fazer essa pequena configuração não vai ser nada mirabolante não tá vai ser bem aleatório mesmo a a maneira como eles vão funcionar porque eu não quero ficar mais perdendo muito tempo que isso aqui não beleza finalizar por aqui a gente vê no próximo episódio valeu falou e aí 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 e aí